A EasyJet anunciou que vai aplicar o novo sistema de lugares marcados em toda a sua rede de transportes aéreos. A companhia low-cost britânica procedeu a um teste durante o verão em perto de 5% dos voos e afirma que 70% dos passageiros preferiram este sistema ao anterior. A EasyJet pretende tentar ultrapassar a concorrente Ryanair numa altura em que as transportadoras aéreas enfrentam a subida dos preços dos combustíveis.